Mapas que só podem ter sido feitos por americanos. Com certeza porque eu falo americano vai ter alguém deixando um saco pra eu falar estadunidense. Em zoom galera, hoje vai ter mais um vídeo daqueles mapas terríveis. Às vezes é terrível mesmo, até doeu pra eu fazer o download aqui dos mapas. Tão ruim que é. Vamos começar com esse aqui que eu achei uma ideia fantástica. Ela basicamente teve uma ideia galera, pra resolver a crise dos imigrantes, né? Saindo aqui da América Central, passando pelo México e entrando nos Estados Unidos. Essa crise é a que ela resolveu. Essa crise ela quer resolver. A crise dos imigrantes em 1500 vieram ilegalmente pra América. Aí ninguém quer falar, né? Basicamente a ideia dela galera, é diminuir a fronteira. E assim, né? Evidentemente vai ser mais fácil controlar. Tá, mas como que vai fazer pra diminuir a fronteira? É fácil, você só move pro Panamá. É bem pequeno. Você vai ter mais praias, mais Coca-Cola. Por que é que ninguém nunca pensou nisso, né galera? É realmente fantástico. É só em vez dos Estados Unidos terminar aqui nessa fronteira atual com o México. Ele termina aqui com a Colômbia e anexa todo esse território aqui. Realmente, uma coisa eu garanto se vai resolver a crise dos imigrantes. Eu acho a ideia muito boa. Agora um mapa muito bem feito da Europa. Porém, ele tem uma coisa a mais, tá? Eu não sei se vocês perceberam. Uma coisa bem grande aqui que desapareceu do mapa. Que é muito relevante, né? Se não existisse, como esse mapa tá mostrando, pra história mundial. E essa parte aqui da costa de Portugal tá errada. Vocês podem ver como Portugal tá com o formato todo torto. Todo torto, tá com escolhose o bichinho. Olha que desgraça. Que coisa horrorosa, hein? Criador desse mapa errou feio. Inclusive a Itália aqui pra fora. Quem colocou a Itália pra dentro, pô? Aqui não tem nada de errado. Tem Irlanda, no tamanho real, evidentemente. Uma fronteira real, né? Não existe nada aqui no norte da Irlanda, que seja outro país. E não tô sentindo falta de nada. Se existir alguma coisa aqui, não faz diferença pra mim. Um mapa, galera, que mostra pra onde é o norte. Na Antártica. Se você estiver aqui bem no centro da Antártica, né? Você vai querer saber, ah, pra onde é o norte, né? Pra onde que eu posso ir pra eu poder chegar no norte da Antártica e pôr embora. É muito comum, né, galera? Fazer turismo aqui no centro da Antártica. Reza a lenda que lá tem Guaraná. Enfim, você pode seguir aqui pra esse lado, que seria o lado norte. Ou pra esse aqui, que é a Bahia do Norte. Ou esse aqui, também a Bahia do Norte. Tem esse aqui, que é o Norte. E também a Bahia do Norte. O lado Norte. A Bahia do Norte. E também a Bahia do Norte. Fantástico. Esse mapa aqui, galera, ele foi feito pedindo pra italianos apontassem no mapa onde que está a Itália. Vocês podem ver que a maioria aqui acertou na Itália. Itália, ó, certinho também o mapa. Muito boa qualidade. A maioria colocou aqui na Itália, mas tem um povo burrão, ó. Colocou em diferentes territórios, né? E realmente, isso aqui não me lembra nada. Vamos ver. A Itália nunca existiu, né? Com a parte aqui da França. Ou Galha. Com a Espanha. A parte do Norte aqui da África. Egito. Turquia. Balcãs. Ó, até essa ilha aqui. Irlanda, né, o nome. Como a gente viu no outro mapa, né? Esse aqui é Irlanda. É, eu acho que nunca existe nenhuma versão dessa, não. Eles estão ficando doidos. Por que, galera, a gente tem um mapa muito importante, né? Porque, por exemplo, você vai pro Sudeste Asiático, né? Aí vamos supor que você tá aqui, no Timor-Leste. Aí você quer ir pro Noroeste do Sudeste Asiático. Mas você quer saber aonde é o Noroeste do Sudeste Asiático. E o Sudeste do Sudeste Asiático. O Sul do Sudeste Asiático. E o Norte do Sudeste Asiático. Enfim, eu acho esse mapa completo, porque ele mostrou só onde é o Nordeste, ou melhor, Noroeste do Sudeste Asiático. Realmente muito necessário. É um nome tanto, né, a região chamar Sudeste Asiático. Tipo o Sul da América do Sul. Terra, porém, é centralizada na Nova Zelândia. Na realidade, esse aqui é o mapa verdadeiro que a galera... Galera, quem? Eles. Eles, galera. Eles. Confio. Eles tentam te enganar. Eles escondem de você o verdadeiro mapa da Terra. E é centralizado no país mais importante do mundo, Nova Zelândia. O que você acha que foi gravado o Senhor dos Anais lá? Óbvio que é porque é o lugar mais importante do mundo, né? Interessante que o mundo, por algum motivo, parece mais pacífico desse jeito. O mapa verdadeiro. Você vê que tem um grande oceano. Oceano pacífico. Agora é o mapa do Real. Sim, Real, tá? Eu não tô zoando. Não, não é reais. É Real. É a moeda da Arábia Saudita. Chama Real. 20 reais. Veja, pode ver que é um mapa muito bem feito, né? Você vai perguntar o que tem de errado aqui, né? Eu também não enxergo nada de errado, né? Você tem aqui a China e a recém-província anexada da China, que é o Kirguistão. Vou ser sincero, só de ter o Kirguistão no mapa já é grandes coisas. A parte interessante é aquele mapa da Índia pra você mostrar pros indianos pra não dar treta, né? A parte que é pontilhada no Google Maps, ou que geralmente é mostrado pela Índia, olha aqui, ó. 100% Paquistão. Nossa, esses mapas aqui da Índia dão uma treta. Inclusive, tem uns países aqui que estão com a cor mais escura. Não, é os países que eles têm embaixado, que eles têm mais embaixadas aqui. Ah, por conta do G20, é óbvio, né? Tá literalmente escrito aqui, ó. G20. Um mapa dos Estados Unidos, segundo um jornal de Sri Lanka. Vamos começar que eu não vi nada de errado. E se tem alguma coisa de errado, é reparação histórica, tá? Enfim, primeira coisa que eu acho por que esse mapa é mentira. O canal é o canal 12. E tá às 12h31. Coincidência? Acho que não. Segundo, o que tem de errado aqui? Por que esse mapa estaria numa página de mapas terríveis? Não tem nada de errado aqui. Você tem os Estados Unidos e seus quatro estados. Califórnia, Texas, Flórida e Nova York. Ah, tem algum outro estado aqui? Eu não sei, eu acho que não. Se tiver, não tá aparecendo porque não é importante, não é mesmo? E lembrando, tá ao vivo, tá? Esse mapa aqui tá ao vivo. Não teria por que não estar ao vivo se não tivesse escrito, né? Então, isso aqui é a atual fronteira ao vivo, neste momento, dos Estados Unidos. É muito comum pra americanos, São Burros, confundir a Áustria com a Austrália. Então, você tem esse mapa aqui pra resolver esses problemas de confusão, né? Os nomes são muito parecidos, né? Áustria, Austrália. É só um Ália no final. Não é que diferença que isso faz nenhuma. Enfim, primeiro aqui a gente tem o mapa da Áustria. Quando ele vê, né? A Áustria é uma ilha gigante. É praticamente o continente inteiro. Você tem a ilha de Viena aqui embaixo. Tem o diabo de Viena, né? Muito conhecido. Tem até um desenho que tem o diabo de Viena. O Tasmania, né? O diabo de Viena. Você tem famosas cidades aqui da Áustria, né? Ou melhor, província. Salzburg. Karten. Steinbacher. Burgenland. Aqui que vem o hambúrguer, tá? E aqui a gente tem o mapa da Austrália, né? Fazendo fronteira ali com os países próximo ali da Austrália. Como Itália, Suíça, Alemanha, Eslovena, Croácia, Hungria. Vocês lembram, né? Do Império Áustralo-Húngaro. Que era a união da Austrália com a Hungria. Tem também que é a República. É, República. Enfim, tem a capital aqui da Austrália. Que muita gente acha que é Sílvia, mas não. É Canberra. Tem outras cidades importantes aqui da Austrália. Como Melbourne, Sydney, Brisbane, Newcastle, Gladstone, que parece nome pobre. Porte, né? Famoso aí. Idades da Austrália. Agora, galera, um mapa que eu até mostrei, tá? É, na última vez, hein? Nos piores mapas. Mas foi um erro, porque esse mapa que é excelente. Basicamente, ele mostra a realidade do que tá acontecendo com a nossa província lá na Europa. A gente tem a Espanha aqui na aranja. E Espanha, só que fala brasileiro. Que é a parte aqui de verde. Também conhecido como Brasil do Norte. E por que esse mapa é tão importante assim? Porque vocês podem ver que já tá existindo um movimento aí pela internet. Pra tentar tirar o Brasil do Norte de nós. A dar pra Espanha. Que é o único país ali da Península Ibérica, né? Que é independente. Andorra não existe. Então, eles já estão colocando província espanhola que fala brasileiro. Como se isso não fosse parte do Brasil. Ah, fica esperto aí, patriotas. Quando as pessoas do Butão escutam uma boa piada. Enfim, eu vou ter que olhar o mapa do Butão. Tutorial, galera. Tutorial pra conhecer o Butão direito. A parte vermelha aí do Butão. Ah! Agora eu entendi. Ah! Aí um ah! Fica perto da chuca. Quem faz chuca aí, galera? Tem a Gaza aqui e a faixa de Gaza. Não dá pra ver. América do Norte, porém, todos os países perderam as letras. N-O-R-T-H. Norte em inglês. A-M-E-R-I-C-I-A. Do seu nome, galera. Realmente é um mapa muito importante. Quem nunca pensou nisso, não é mesmo? A gente vai ter aqui o B. Vai ter também o famoso país de Udassaf. E vai ter o país que o Alamance comprou, né? O X. Até mudou o nome. Tipo, chamava Twitter. Esse país aqui, antigamente, mudou pra X. Vai ter o Beleza. Gul. Elisva. Dus. Gul. SP. Grandos países famosos, né? UB. UB. Vai pra UB. Comunista. J. BS. Bolcha. Tem um D. Publi. Tem um sem letra. Esse país que não tem nome, tá? Tá aberto o concurso aí pra dar nome pra ele. Eu vou chamar ele de Haiti. É um nome bem criativo. S-Q-S-K-N-V-S-L-U-T-G-D-D-D-D-E-B-G. Grandos nomes, tá? Grandos nomes. Mas o meu preferido é o X. Antigo Twitter. Mapa do Paquistão, galera. Como vocês podem ver, a gente tem aqui a nossa direita o mapa do Paquistão. À esquerda, um cachorro imitando o mapa do Paquistão. Vocês podem ver que realmente, cara, se você olhar aqui esse cachorro, ele é bem similar. Inclusive, a qualidade do mapa, ó, tá incrível. Tem famosas cidades aqui, né? Eu não consigo ler, né? Porque eu não falo tailandês. Enfim, vocês podem ver que é muito similar a esse Paquistão aqui, ó. Olha que grande o Paquistão. É um belo Paquistão esse Paquistão aí. Um telefone no formato da Irlanda é autoexplicativo. Isso não vai fazer piada assim. Mentira, esse vídeo é 100% sério. Não tem piada em momento nenhum. Inclusive, com a fronteira real que dá a Irlanda, né? Não existe nada ao norte da Irlanda que seja um país. Um controle muito útil, né, galera? Controle remoto. Pra quem gosta de geografia, tem formatos aqui de países. Olha que legal. Tem a Argentina, a Austrália, a Índia, o Egito, a Polônia, a Itália, a América inteira. América inteira, isso aqui. A Groenlândia, o México, a Venezuela, Taiwan e a Islândia com o cabelo cortado. É muito útil. Mas, ô, vamos dar o canal, colocar na Argentina e na Austrália, por favor? Ah, não. Eu gosto mais do canal Egito. Ah, pô, você fala isso porque você nunca viu o canal Taiwan. Muito útil, realmente. Ô, restaurante, galera. Fica aí a minha recomendação, se você quiser. Ah, isso aqui não é mapa. É mapa, senhor. Esse aqui é o quê? Isso é mapa. Se você estiver querendo chamar alguém pra sair, ó, eu recomendo levar pro Ô, restaurante. The Restaurant. Muito bom, tá? Ô, restaurante. Tem 118 avaliações, ó. Ô, restaurante. Ô, restaurante, ô, restaurante. Pra quem não entendeu ainda. Às vezes a galera fica confusa, né? Mas, enfim, é Ô, restaurante. Aqui nós temos um mapa da América do Sul, à nossa esquerda. A gente tem aqui o Brasil. A costa somaliana do Brasil. As pirâmides do Amapá. Você tem um peruzão grosso. E você tem, né? O Chile, grossão também. A melhor parte, galera. Quem não lembra ainda a guerra de Madagascar? Que a Argentina tentou tomar Madagascar do Reino Unido. Acabou que perdeu, né? E não conseguiu pegar Madagascar. Então, por isso, galera. Madagascar até hoje é do Reino Unido e não da Argentina. E aqui a gente tem o mapa da África normal, né? Inclusive, aqui onde eu moro, na Etiópia, tudo normal. Não vejo nada de estranho aqui, não, tá? Inclusive, tem aqui no sul da Patagônia, né? Famosa Suazilândia e o Lesoto. Os irmãos aí, né? E também tem aqui as Malvinas, né? Aquele famoso filme. Os Pinguins das Malvinas. Tem o Rei Julien, que é o rei aqui das Malvinas. Bom que ninguém nunca invadiu aqui pra tomar. E agora, pra encerrar o vídeo com um tema mais polêmico, né? Vamos resolver as tretas, galera. É naquele lugar que fica ao leste da Europa e ao oeste da Índia. E do Grande Paquilo. Primeiro, você tem a solução que eu achei a melhor de todas. Foi publicada em 17 de julho de 2014. Vocês veem, tem 10 anos aí. O cara já tá na frente do tempo, que é a melhor solução que eu já vi. Pro Médio Oriente, que é dar a cada pessoa o seu próprio estado. Então, é a solução de 317 milhões de estados. Eu acho maravilhosa essa solução, tá? Aqui tem o mapa da solução dos 317 milhões de estados. Uma outra solução pra região, né? Você tem aquela treta aí entre... E aqui você teria uma solução que eu achei maravilhoso, né? Que é tudo transformar a região toda, né? No Mar da Paz. Aqui você teria um Mar da Paz entre a Jordânia e a Península do Senai no Egito. Você teria, inclusive, você nem precisaria mais do canal do Suez. Aquela vez que o navio fez drift, não ia ter problema mais. Porque você ia ter aqui uma conexão direto com o Mediterrâneo e o resto do mundo. Teria também o Golfo da Paz aqui, perto desse país pacífico que é a Síria. Outra solução, essa eu achei bem equilibrada, bem meio a meio. E aqui em preto, galera, seria o Teto Israel e o Teto do Palestino. Muito interessante, não é mesmo? Eu achei bem equilibrada essa aqui. E, na minha opinião, minha solução favorita que é o Tratado de Tordesilhas. Vamos respeitar? Vamos respeitar? Ninguém respeita o Tratado de Tordesilhas, galera. Em 2024, a galera tá ignorando o Tratado de Tordesilhas. Toda a terra amarela era pra ser parte da Espanha. Inclusive, a própria Espanha, que tá errada, era pra fazer parte de Portugal. E toda a terra em roxa era pra fazer parte de Portugal. Foi dividido, pô. Ninguém respeita o mau papo. E, segundo o Tratado de Tordesilhas, era pra tudo fazer parte de Portugal. Eu concordo. Portugal é aquele aí, esse país, tá? Antes de virar Brasil do Norte, pra quem tá confundindo aí. E agora você tem a solução aqui de vários países, né? Seleção holandesa, faz umas ilhas ali na costa. Pronto, tudo maravilhoso. Solução do Panamá. Você faz um canal aqui. E não ia precisar do canal do Suez, ó. Outra boa solução. E divide meio a meio, ó. Norte e Sul. Excelente. Solução da Albânia. Um país muito importante do mundo. Com uma importância geopolítica, diplomática, insana. Criar o mau papo do território em Albânia. Eu também concordo. Solução da Coreia do Norte. Eu demorei a entender isso. Fiquei nos comentários pra ver quem entendeu. Solução do Chile. O Chile fica com a costa. Concordo também. Continua no Império Chileno. A solução da Argentina. Totalmente focado no problema, né, galera? Realmente. E com esse mapa maravilhoso, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Deixa um like. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Muito obrigado por se tornarem membros.